Música Estamos aproveitando essa passagem da seleção por aqui para também estar capacitando os treinadores aqui do Espírito Santo é uma oportunidade única, não é todo dia que a gente recebe um treinador de seleção brasileira aqui no estado então foi uma oportunidade muito importante para os nossos clubes filiados e tenho certeza que a gente vai tirar o máximo proveito possível dessa oportunidade A gente sabe que esses profissionais estão sempre muito qualificados e tem sempre alguma coisa que vem influenciar e nos trazer de benefício então a gente aproveita momentos como esse que a gente pode compartilhar ideias adquirir um pouco mais desse conhecimento para que no nosso dia a dia a gente possa aplicá-los dentro daquilo que é adequado dentro das nossas condições É importante em reuniões como essa, momentos de trocar ideias, de estar expondo aos clubes ainda mais onde a seleção brasileira passa, daquilo que nós estamos fazendo na seleção brasileira o nosso conceito de jogo, a metodologia de treinamento, aquilo que nós acreditamos e poder estar trocando ideias em relação a isso, estar aprendendo e também passando conhecimento Então ele passou a visão dele, uma visão muito profissional, como tem sido o trabalho dele frente à seleção o próprio coordenador de seleção, o Damiani também falou como foi esse ciclo olímpico e essa reta final de preparação Então tenho certeza que essas são informações valiosas que irão contribuir para o dia a dia dos nossos clubes Obrigado Obrigado Obrigado